Venho à tribuna para concordar com a senadora Anamélia. A comunicação é absolutamente indispensável. Não existe democracia sem informação. Mas existe, presidente Lúcia Vânia, comunicação e molecagem. Molecagem na imprensa. Estou aqui com o Globo, jornal fundado pelo Irineu Marinho, posteriormente dirigido por Roberto Marinho e atualmente dirigido pelos netos do Irineu, os filhos do Roberto, que se dedicam como verdadeiros moleques a fazer molecagem na imprensa. Primeira página. Recurso do mensalão pode beneficiar até 84 políticos. Decisão sobre a validade de embargos infringentes favorece réus em ações penais no STF. Dentro, na terceira página, uma página inteira, mensaleiros como modelo. Até 84 parlamentares na fila de réus do STF podem se beneficiar de embargos infringentes. Primeira fotografia, a minha. Estou aqui, estampado pelos moleques filhos do Roberto Marinho, na terceira página do Globo. Aprendi há muito tempo com o meu avô, Sergipano, que quando você é mordido por um cachorro, você não bate no cachorro, você bate no dono do cachorro. E o dono dos dois jornalistas que escreveram essa maravilha aqui chama-se Roberto Irineu Marinho. E é com ele que eu quero falar dessa tribuna. Exaltado que eu estou, indignado. E por isso preparei até um texto para não passar dos limites que se deve usar numa tribuna do Senado. Mas quero conversar com esses moleques do Globo. Eles, na página 3, veem a matéria de capa e o título é Mensaleiros como modelo. A matéria de página inteira é ilustrada por várias fotografias. A começar pela minha fotografia. O tom da reportagem afina-se com o título Na onda das reações à decisão do ministro Celso Melo que a mídia transformou em uma campanha contra a impunidade. A Globo mistura tudo do delito eleitoral por afixar as cartazes em locais não permitidos, a peculato, fraudes, enlistações, injúrias e mais. Quem, desavisado, ignorante das acusações contra esses 84 políticos, lê o Globo, tende a vê-los no mesmo saco de corruptos. 84 políticos que têm por modelo os chamados ladrões de dinheiro público. Eu não sou marinho. Eu não estou devendo milhões de reais para a Receita Federal. Não estou me escondendo no poder de comunicação dos seus jornais. O Globo não se preocupa em separar alhos de bugalhos. Não se preocupa em mostrar as diferenças das acusações contra 84 políticos. Não. Para o Globo, buscar a verdade dos fatos, o fundamento do jornalismo, é apenas um detalhe absolutamente supérfluo. Vejam o meu caso. Um dos 84 políticos que poderiam se beneficiar de um recurso que contemplou os tais ladrões, supostos ladrões do dinheiro público, sou eu, um desses 84, para o Globo. O jornal faz uma referência por cima sobre o meu processo no STF. Diz que estou sendo processado por calúnia, mas não dá qualquer detalhe sobre a suposta calúnia. E o plenário do Senado, por muitas vezes, já ouviu falar sobre esse caso. Governador do Paraná fui procurado por autoridades da República para aumentar o preço de uma obra pública. Transformar uma obra direta num PPP, saltando de 150 milhões para 440 milhões. Não concordei. Falei com o Lula, falei com a Dilma, o processo parou. Um ano e meio depois, fui acusado de não aceitar investimentos privados no Paraná. E convidei as autoridades da República para ir à escola de governo, televisionada todas as terças-feiras, para discutir comigo a tal história do aumento absurdo e injustificado do preço. Eu fui processado por uma das tais autoridades. Processo tramita no Supremo Tribunal. E o parecer do Ministério Público é absolutamente favorável à posição que eu tomei por obrigação, por decência, por defesa do dinheiro do povo do Paraná e do Brasil. Nada fiz mais do que cumprir a minha obrigação de defender o dinheiro do Estado. Pois muito bem. Mas o Globo remete a mim e a todos os outros a vala comum dos ladrões do dinheiro público. Não se dignou a um telefonema procurar um detalhe, a procurar a verdade do processo. Tudo bem que o Globo não tenha me procurado para esclarecer o caso. Afinal, essa história de ouvir o outro lado, de buscar esclarecimentos com quem é acusado, é um incômodo a que o Globo não se dá. Ele não se dá ao incômodo do contraditório, mas não se dá também ao incômodo de pagar o que a Globo deve para a Receita Federal. Milhões de reais, um caminhão de dinheiro que poderia estar construindo casas para o povo pobre do Brasil. Que pelo menos escarafunchasse o processo no Supremo para ver realmente do que se trata. Tomar conhecimento do parecer do Ministério Público? Não. Isto é um trabalho que os moleques a serviço do Roberto Marinho, do Roberto Irineu Marinho, parece que esse é o nome da peça rara, esse é um trabalho a que eles não se dão. E foi por motivos como este que esta Casa aprovou o meu projeto de direito de resposta do contraditório assegurado em lei uma possibilidade que não existe depois do fim da lei de imprensa feita na ditadura e em bom momento revogada pelo Supremo Tribunal Federal. E eu quero esperar agora que a Câmara dos Deputados debata e aprove o projeto rapidamente. O país, os cidadãos desse país, sua honra e bom nome, não podem continuar alvo de molecagens de irresponsabilidade dos meios de comunicação. Não é todo mundo, senadora Lúcia Vena, que tem a tribuna do Senado, a TV e a Rádio Senado para fazer o que eu estou fazendo aqui agora, mostrando a minha indignação. Portanto, repudio esta molecagem do Globo e dos Marinhos. Essa reportagem maliciosa, alevosa, malandra, safada. E espero que, com a mesma unanimidade do Plenário do Senado Federal, a Câmara Federal coloque em regime de urgência e dê à cidadania brasileira rapidamente o instrumento jurídico do direito de resposta. Nós não podemos continuar alvos de safadezas como essa deste jornal safado dirigido por malandros que é o Globo. Obrigado, presidente. evento.